Ela estava presa há mais de 30 dias em Goiás de forma preventiva por tentativa de estelionato Ao entrar com pedido de liberdade, a defesa da mulher afirmou que a prisão cautelar já passou de 30 dias O que vai contra a lei e que não ficou comprovado indícios de que ela teria praticado o crime Além disso, a ré também tem residência fixa e dois filhos menores, um de 9 e outro de 14 anos O relator do processo entendeu que o caso é de revogação da prisão preventiva e substituição por medidas restritivas de direito Em seu voto, o desembargador destacou que o Código de Processo Penal expressa que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos